Bom pessoal, vamos para mais um vídeo do canal, vamos lá, vou levantar a voa aqui agora, o drone faz aquele posicionamento dele, né, para chegar o primeiro home point e agora vai partir para a sua missão, então vamos lá, essa primeira parte aqui vamos fazer um, vou tentar fazer um, fiz uma órbita aqui nesse, bem baixinho, nesse forno, isso para meu forno, já tive aqui uma vez, meu forno, vamos tentar, vamos tentar rodar aí todinho aqui, para ver como é que fica essa órbita, né, parece que ficou legal, parece que ficou legal, né, vamos lá ver, então, depois vou fazer algumas subidas, algumas descidas, algumas curvas bem precisa, vou passar ali em frente a uma casa abandonada e passar em frente a uma fábrica de gesso e vamos rodar aqui no meio desse, desse espaço vazio aqui, isso aqui vem sendo um espaço vazio e tá sendo o pôr do sol agora, o sol tá se pondo lá atrás das montanhas, né, em direção a ele, eu vou descer lá por trás lá do, desse morro lá, chegando na outra cidade, no Cacém, Cacém não, Barcarena, é, acho que ali é Barcarena, então vamos lá, olha que imagem linda, olha que imagem linda, né, aquilo começa a descer, aquilo começa a descer e vamos, vamos passar lá perto daquela fábrica lá embaixo, ó, a fábrica de, acredito que aquilo seja uma fábrica de gesso, eu não tenho certeza, mas acredito que sim, mas vamos lá, esse voo tem 37 pontos de acesso, várias curvas, né, e vamos lá, e as curvas bem precisas, esse aplicativo é espetacular, ele faz umas curvas bem precisas mesmo, né, vamos tentar ver como é que vai funcionar, eu fiz estudo no Google 3D, vou deixar o link da descrição como é que eu faço essas missões, aqui, depois também tem mais uma ferramenta para mostrar, olha aí, olha como é que ele faz as curvas, ó, é espetacular, esse é um Phantom 4, viu, e eu nem sabia que tinha esse fio aí, eu passei por cima do fio, nem sabia, de onde eu tô, eu não ia conseguir ver esse fio de jeito nenhum, mas parece uma fábrica de gesso, é muito provável que seja, mas vamos lá, olha as curvas que esse, que esse aplicativo deixa a gente fazer na precisão mesmo, né, tem que trabalhar de duas maneiras, tem que fazer os pontos de acesso onde você quer que o drone passa, passar por trás dele, para fazer essas curvas perfeitas, né, na sua rota, depois levar isso para o Google 3D, para você ver a rota se passa em cima das árvores, né, olha que imagem linda, ou vai bater em alguma coisa, lá no Google 3D, eu vou deixar o link na descrição aqui, para ficar mais fácil para quem vê esse vídeo, né, vamos lá, pronto, eu vou lá naquela, nessas, vou nessas casas aqui, eu vou lá naquelas outras lá agora, o drone vai passar lá, o Phantom vai passar nelas, ó, vamos ver como é que vai correr, né, aqui ele começa a descer, aqui ele começa a descer, até uma certa altura, né, porque eu não sei se tem alguém aí, pode jogar um pedaço de pau, uma pedra, nunca se sabe, e ó, e aqui, olha, como é que ele faz na precisão essas curvas, olha, e você deixa a parte do gimbal, para você dominar ela, né, não deixa ele próprio dominar, então você vai dominando o gimbal, né, na medida que você queira, para onde ele fica, mais para cima, mais para baixo, e vamos que vamos, vamos partir agora, lá para aquelas outras duas casinhas, né, para ver como é que ele vai fazer aquelas curvas lá, aí, essas duas aí, ó, tá vendo, é só baixar o gimbal, você não precisa ser tão baixo, né, baixo o gimbal para mostrar, vamos lá, vamos baixar o gimbal, opa, aí sim, pronto, parece até que mora alguém aí, ó, realmente, parece que mora alguém aí, não sei, mas está muito telhado, está muito, muito ruim mesmo, isso aí é tudo horta mesmo, né, como eu disse, eu vou deixar o link da descrição aqui, para vocês verem como eu faço essas missões, e deixo o drone fazer esse percurso todo sozinho, todo sozinho, vamos lá, vamos, vamos rodar o bichinho agora, e vamos lá para o outro lado, onde, onde parece ser, é, antigamente, é, não, nós passamos aí agora, né, antigamente parecia ser uma usina de betão, de concreto, alguma coisa assim mesmo, não sei bem o que é, mas vamos lá, o interesse aqui é ver como é que o dono se comporta nas missões, né, eu coloquei uma velocidade cruzeiro de 30 km por hora, na próxima missão eu vou diminuir isso, eu estou achando muito rápido, mas pronto, e aqui não está nem, eu vou deixar a gravação de tela, vou jogar aqui também, vou deixar aqui a gravação de tela, né, para vocês verem ele passando em todos os pontos, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos a isso, olha a curva, como é que ele faz as curvas, bem, bem precisa mesmo, né, que a gente, pronto, a gente consegue fazer na mão, né, é automático, esse voo automático, ele faz mesmo, você consegue fazer com que as curvas ficam bem precisas, né, então vamos agora para o ponto, ponto de partida, né, onde nós partimos, e peço a vocês aí que dá uma força, ajuda o canal aí, quem puder se inscrever, quem puder dá um like aí, ajuda o canal e muito obrigado, estou logo ali agora, estou logo chegando onde eu estava, onde eu estou, vamos lá, vamos lá, e já consigo me ver, já consigo me ver, e estamos chegando, e pronto, estou logo aí, olha ali, em cima desse morro aí, valeu galera, forte abraço a todos, fica bem!